Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de Cláudia e Black Ops 2. E seguinte, né pessoal? Vocês lembram lá que no último, ou ano penúltimo vídeo, a gente tinha desbloqueado a camuflagem de carbono pra DSR-50? E a gente já colocou ela aqui e olha só como ela ficou show de bola, hein velho? Esse não é um mapa muito bom pra gente jogar de DSR, porque é meio apertado, né? Pra falar bem a verdade. Mas enfim, opa! Que isso, velho? Alguém morreu ali, hein? Aqui eu acho muito difícil, né? Pra gente conseguir... Boa! Um bom frag com ele, com a sniper, na verdade. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. A última vez que a gente jogou aqui, a gente tava no modo hardcore, a gente foi muito bem, né? Olha lá. Uh, o cara tá lá, hein velho? Droga, eu tô sem MP. Vamos cuidar com as costas aqui. O cara tá por aí, hein? Fica esperto. Mentira, velho! Me roubou! Vamos pra cima. Vamos pra cima que eu gosto muito de jogar com a DSR, hein? Boa! Vamos lá. E aqui? Opa, vai ter gente aqui, hein? Ai, caraca, velho. Sabia que ia sair da porta. Vamos lá. Ainda tamo em primeiro, hein? Hã! Mentira! Não! Vai lá. Onde será que vai aparecer esse cara, hein? Nossa, mãe! Sabia que o cara vinha pra cá, mas não sabia que ia vir tão rápido, né? Ainda bem que eu trouxe essa pistolinha, velho. Ai, caraca, mano. Vamos lá. Deixa eu... Eu queria ir naquele meio do mapa, que a gente consegue ter uma visão boa dos dois lados, né? Vamos lá. Aqui vai ter, hein? Boa! No susto. Ah, não, mano. Tô dando uma travadinha, hein? Tô dando uma travadinha. Eita, porra. Boa! Essa foi boa, hein? Tava tomando tiro ainda. Não! Veio! Ah, no mínimo deve tá com EV, né? Pra tá já olhando desse jeito. Opa! Vai lá. Boa! Pô, velho. Não tá usando... É... Fleck Jacket. Aí é vacilão, hein? Tem gente aqui, velho. Ah, não. Eu vou subir, hein? Vamos, vamos, vamos. Tem aqui. Não! Nossa, velho. Tinha só uns três ali, né? Eu que mosquei. Devia ter usado o sniper. Eita, porra. Já morreram? O que tá acontecendo aqui, mano? Olha só. Ah, não, rapaz. Como é que você me viu? Ainda estamos indo bem, né? Não! Esconde! Droga! Nossa, velho! Porra! Ué, não foi esse cara que me matou aquela hora? Ele tá com metralhadora e... Não! Não, 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 não! Esconde! Vazo! Vem! Quem vai vir? Da onde? Boa! Ai, 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 facada pulando, hein? Que isso? Pra cá tem mais? Não, morreu, né? Carregou. Aqui vai ter, hein? Não tem nada. Meio difícil de ver o inimigo de longe aqui nesse mapa, né? É tudo mais ou menos a mesma cor. Dá uma boa camuflagem. Viu? Eu não vou ficar aqui, não, hein? Vamos subir? Não. Eita, porra! Eu vi! Eu vi! Boa! Boa! Não! Ai, caraca! Dois que apareceu, maluco! Ainda estamos em primeiro. Nosso time não tá muito bem, não, hein? Subiu! Boa! Tô tranquilo, só pode ter pra cá. Eita, porra! Nossa, velho! Os caras tão insano com essas shots, hein? É, tem uns caras bem largados, velho. Ui! Droga! Vai aparecer pra cá, hein? Cadê? Ui! Nossa, que falta que faz MP agora, hein? Acabou! Ainda ficou em primeiro no time, mas foi complicado, hein? Caraca! Vamos ver como é que foi a final kill. É, a galera do outro time tava insano, velho. Muita shotgun, né? Olha isso, velho! O cara acho que vai jogar bem lá dentro do caminhão. Que bizarro! Bom, galera, então é isso aí, né? Vídeo rápido, só jogando aqui. A gente tava testando um pouquinho a DSR com a fibra de carbono. E a gente tava utilizando, né? Acho que eu nem cheguei a comentar. Vamos ver o que a gente tava usando aqui. No próximo vídeo a gente pode dar uma mudada, né? Tava usando o FMJ. Bom pra dar uma varada na parede, né? Ô, louco! Laser Sight, que facilita quando você quer dar quickshot, né? E Fast Mag, né? Eu acho que eu nem usei muito, né? Acho que eu acabei nem recarregando muita arma. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que não tenham gostado, mas no vídeo pra vocês... De Black Ops 2... Se não me engano, pessoal, hoje mais cedo acabou saindo um vídeo de Advance do Arfair no modo Exo Zombie. Então, eu vou deixar aqui o link desse vídeo na descrição. Se você não viu, dá uma conferida lá, beleza? Então é isso aí. Um abraço a todos. Até a próxima. Falou! Tchau!